Gente, sábado agora, dia 25, vai haver uma mega ação aí para vacinação em três locais aqui de Três Lagoas, viu? O objetivo é imunizar o maior número de moradores da cidade contra a gripe e influenza. Quem tem as informações pra gente agora é a Tati Simon. As caixas endereçadas revelam mais uma tentativa de alavancar a cobertura vacinal entre os Três Lagoenses. Pensando nisso, que três conhecidos pontos da cidade servirão de locais para receber a vacina contra a gripe e influenza. A ação está sendo liderada pelo setor de imunização e vai ocorrer durante a manhã deste sábado, dia 25, conforme explica a coordenadora do departamento, Humberta Azambuja. Nós estaremos agora, neste sábado, dia 25, disponibilizando a vacina de gripe para toda a população três-lagoense. Estaremos atendendo em três pontos distintos, sendo o shopping, o quartel da avenida, o Linto Mancini e também no parque de exposições. Será no sistema de drive-thru, então as pessoas devidamente identificadas, com a documentação na mão, poderão receber a vacina. Estaremos atendendo pessoas a partir de 10 anos de idade. O município tem um estoque de 35 mil doses de vacina contra a gripe e influenza que estão disponíveis para essa campanha de 2022. Na ação deste sábado de drive-thru, a expectativa é que em cada ponto da cidade, pelo menos 5 mil doses sejam aplicadas. Aqui, no quartel do Exército, será um desses pontos em que haverá a campanha de drive-thru no sábado. Nós gostaríamos que a população comparecesse em massa, visto que nós temos aí 35 mil doses a serem disponibilizadas. Mas nós acreditamos que será, no máximo, 4 mil pessoas por ponto que estarão comparecendo. Mas até esse valor de 35 mil a gente consegue atender normalmente. A ação drive-thru de vacinação contra a gripe e influenza será neste sábado, dia 25, das 8 até às 11 da manhã, em três locais. No shopping Três Lagoas, no Quartel do Exército e no Sindicato Rural. Os três pontos servirão como drive-thru para quem chegar de carro, mas também terão estrutura para quem for a pé. Nós estaremos também atendendo os pedestres, mas será numa fila de modo separado. Quem chegar com o carro vai conseguir se vacinar, mas quem não tiver com o carro vai ter também um momento ali para o pedestre. Na verdade, estaremos disponibilizando uma fila para pedestres no quartel, na exposição. No shopping, nós vamos conseguir fazer isso lá no supermercado do shopping, que é onde tem uma logística para ter uma fila. Então, serão nesses três pontos e pessoas que não estiverem de carro também conseguirão ser atendidas. O atendimento no sábado será destinado para pessoas com mais de 10 anos de idade. A vacina protege contra as cepas H3N2, H1N1 e influenza B.